e para um cafezinho da tarde ou até mesmo cafezinho da manhã eu vou ensinar para vocês uma bolachinha que é uma delícia e que só leva dois ingredientes nós vamos usar bananas bem madurinhas e coco ralado bem fininho eu vou fazer com duas bananas e uma xícara de 200 ml de coco ralado e ele é bem fininho um pouco bem fininho tá então só esses dois ingredientes nós vamos fazer uma bolachinha que é uma delícia e muito rápida nós vamos começar amassando duas bananas bem amassadinha então a banana tem que estar bem madurinha vou separar aqui a coisinha da banana então vamos ficar e vamos amassar com gato eu vou amassar aqui as duas bananas bem amassadinhas aqui eu já amassei duas bananas bem amassadinha mas dessa banana a gente só vai usar meia xícara porque essa receita que eu vou fazer essa é a medida meia xícara de banana amassada que eu vou fazer uma uma quantidade pequena tá gente essa minha xícara é de 200 ml então vamos usar meia xícara de banana amassada e uma xícara do coco ralado essa bolachinha é tão fácil tão fácil tão gostosa porque ela é tão rapidinha aí você faz no café da manhã da manhã no café da tarde então aqui ó a gente tem que incorporar bem esse coco com a banana só isso mesmo tá gente pela enganada então tudo bem incorporadinho1 e Ó, agora nós vamos pegar um pouco dessa quantidade de massa aqui, né? Então, aqui nós já incorporamos tudo, virou essa massinha, tá? Esse coco que eu tô usando, ele não é com açúcar, tá, gente? Então, mas se vocês quiserem fazer com açúcar, sem problema. Agora, nós vamos fazer uma bolinha. Ó, vocês vão apertando. E façam do tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer ela pequenininha assim mesmo, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer com toda a massa aqui, essa bolachinha. Eu falo bolachinha, não é nem um biscoitinho, é uma bolachinha mesmo. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e convido a você a se inscrever no canal, fazer um tour e ver, tem muitas receitas simples, gostosa e vários lugares que eu mostro aqui nos Estados Unidos. E além disso, eu convido a você a participar do sorteio dos 100 dólares, que acontece todos os meses, numa live ao vivo, às 8 horas da noite, no dia 30, no dia 30 de cada mês. Então, são dois ganhadores, 50 mais 50. Olha, só isso que é essa bolachinha. Olha que coisa mais fácil. Vocês podem fazer até com as crianças, deixar até as crianças fazerem, porque é muito fácil. Então, vamos modelando aqui todas as nossas bolachinhas de coco com banana. E é uma opção também bem saudável, né, gente? Porque não vai trigo, não vai açúcar, não vai ovo. Então, é bem fácil e saudável essa bolachinha. Então, é bem fácil e saudável essa bolachinha de coco com banana, mas não vai trigo, 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 não vai trigo. Forno pré-aquecido, 180 graus. E nós vamos levar essas bolachinhas por mais ou menos 15 a 20 minutos. Ou até ela ficar douradinha, depende do forno de cada um. Olha, gente. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Como ficaram as bolachinhas. Olha, fica bem redondinha, bem bonitinha. E vamos levar para assar forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 15 a 20 minutinhos. E eu já volto mostrando para vocês como que vai ficar essa delícia. E aqui estão as nossas bolachinhas de banana com coco para aquele cafezinho da tarde. Olha, olha que delícia que ficam. Elas ficam fofinhas. Ó, olha que massinha. Olha a fumacinha, gente. Fica parecendo uma cocadinha, mas é tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Hum! Hum! Gente, não é bom, não. Não é bom, não. É muito bom, muito bom. Façam, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa bolachinha de coco com banana. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim de rápido, assim de fácil. Então, façam. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. E acredite, nada é impossível. Eu vou adorar saber sua opinião. 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 Obrigado.